Alô amigos, esse é o canal Rica Bahia, trazendo mais Bahia para vocês. E olha a informação, o final da Libertadores pode favorecer o Bahia na luta contra o rebaixamento. Vamos explicar tudo isso neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe o vídeo. Por isso, ontem eu fiz uma projeção jogo a jogo de como o Bahia pode escapar do rebaixamento. E provei, provei jogo a jogo que é possível sim, fiz uma projeção negativa e fiz uma projeção positiva, e tanto numa como na outra o Bahia tem condições de escapar do rebaixamento. Vocês vejam, tem vídeo aqui no canal, fiz projeção jogo a jogo. E você vai ver que o Bahia, só por muita incompetência, vai cair para a Série B. Mas como é que o Bahia pode ser beneficiado pela final da Libertadores? Acontece que os dois finalistas são conhecidos, é o Fluminense e o Boca Juniors, que eliminou o Palmeiras ontem, né, nos pênaltis. E o que interessa é o Fluminense. O Fluminense vai jogar a final da Libertadores no dia 4 de novembro. 4 de novembro. E no dia 1º de novembro, 3 dias antes, tem o jogo Fluminense e Bahia. Bahia e Fluminense. E muito provavelmente o Fluminense vai com as reservas. Isso é uma grande vantagem para o Bahia. Porque o Fluminense completo é um time forte. Agora o Fluminense reserva ou o Fluminense time misto é perfeitamente batível. Dá para contar três pontos. Três pontos na conta. A não ser que os guerreiros cariocas tentem mostrar futebol para o Fernando Diniz e façam do jogo uma batalha. O que não é o caso. Porque o Fluminense está totalmente focado na finalíssima da Libertadores da América. A final da Copa Libertadores conheceu seus dois representantes nesta semana e terão a pitada de rivalidade Brasil contra a Argentina. É Fluminense contra a Boca Júnior. No dia 4 de novembro, no Maracanã, Fluminense e Boca se enfrentam para decidir quem será o grande campeão da Libertadores da América 2023. O Bahia que luta contra o rebaixamento na Série A do Brasileiro pode ser beneficiado. Pode não. Vai ser beneficiado diretamente com a partida. Isso porque o último confronto do Fluminense antes da finalíssima é justamente contra o Esquadrão de Aço, como expliquei antes. A tendência é que Fernando Diniz escale um time totalmente reserva. Visando poupar seus principais jogadores para o confronto diante do Boca. Eu já nem digo que é tendência, eu já digo que é certeza. Diniz não vai expor jogadores como Cano, como Arias, como Kennedy, como o Ganso. Enfim, jogadores importantes que estão por um triunfo para se sagrar campeão inédito da Libertadores. O Fluminense nunca foi campeão da Libertadores. A partida entre Bahia e Fluminense, marcada para Arena Fonte Nova, ainda não foi detalhada pela CBF. Caso o confronto não seja adiado, a tendência é que aconteça no dia 1º de novembro, três dias antes da final da Libertadores. Fato é que antes dessa partida contra o Fluminense, o Bahia ainda tem cinco jogos e são cinco pedreiras. São cinco jogos difíceis. Olha só, Goiás fora, que vai ser agora, nesse final de semana, jogo difícil, porque os dois estão lutando para escapar da zona de rebaixamento. O Inter nacional em casa. O Inter também está ali nas imediações da zona de rebaixamento e quer sair o quanto antes. O Inter que foi, inclusive, foi eliminado da Libertadores justamente para o Fluminense. Fortaleza em casa. Fortaleza sempre é complicado. O time do Voivoda está muito bem estruturado. Cruzeiro fora. No Mineirão, Cruzeiro é forte. E o Palmeiras, fora, nem se fala, né? Palmeiras, que também foi eliminado da Libertadores pelo Boca Juniors, vem aí exclusivamente jogando só o Brasileirão agora. Goiás e Bahia se enfrentam no sábado, 16 horas, no estádio da Serrinha, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. E essa partida torna-se uma partida crucial, decisiva, porque é jogo de seis pontos. Tricolor atualmente está na 18ª colocação, com 25 pontos. E caso vença o Ismail Aldino, deixará a zona de rebaixamento e levará o seu adversário com 27 pontos para o Z4. Está aí. É jogo decisivo. É jogo confronto direto. Bahia não pode pensar sequer em empatar. Tem que partir para o triunfo, porque só assim vai ficar um pouco mais confortável na competição. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Esquadrão de Aço. Te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, é que a Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti